Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Yolanda Ferreira e este é o nosso canal Garimpando Beleza Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, hoje é de resenha Se você já é inscrito, meu muito obrigado, se você não é, por favor, se inscreva, fique bastante à vontade que a casa também é sua A resenha hoje é dessa belezura aqui, esse lindoso, que é o Color da Benetton Ele é um perfume fresco, maravilhoso, eu não sou chegada a perfumes cítricos, como eu já falei para vocês Mas no verão, né gente, a gente tem que ceder, porque perfume doce, muito floral, perfumes gourmand, não dá para usar no verão A não ser de noite, naquela noite que está um pouquinho ameno, enfim, a pegada do verão é perfumes frescos E eu curiava muito essa casa, desejava muito ter um perfume dessa casa, mas eu nunca pude comprar porque era caro Um dia eu passando pela Renner, né gente, dei sorte, tinha um cofre lá de promoção Era ele e o desodorante corporal, pelo preço, que era menor do que o preço dele E aí não deu, né gente, tive que comprar, era até um desaforo não comprar Então, como ele não tinha resenha e ele vai fazer parte dos perfumes da semana, eu estou resenhando ele Colors Bloom da Benetton, é um cítrico feminino, eu acrescento gente, um floral no fundo, porque ele tem um floral gostoso Ele foi lançado em 2016 As notas de topo é Yuzu, gente, Yuzu é um tipo de limão Que se eu não me engano, não é comestível assim, para você fazer limonada, mas é usado na culinária japonesa e na perfumaria Eu acho que é isso, se não for, vocês me perdoem, mas eu acho que é esse nomezinho aqui, Yuzu Tem também limão verdadeiro e laranja amarga Laranja amarga também não é uma laranja para a gente chupar, é uma laranja usada mais para fins, né, industrial No coração ele tem flor de laranjeira, que dá nobreza ao perfume E frésia e mate A frésia junto com a flor de laranjeira, gente, dá aquele toquezinho, ela está ao cabo, que os perfumes têm A flor de laranjeira, por exemplo, a frésia só pega carona disso A frésia é uma florzinha, né, bem cremosinha, bem tranquilinha No fundo ele tem cedro, almisca e fava tonka O que eu acho desse perfume? Eu acho que ele é um perfume muito bom Ele realmente cumpre o que promete, que ele promete ser um perfume fresco Um perfume suave, mas no entanto marcante No verão esse perfume dá para ser a assinatura de qualquer pessoa Mesmo as mais exigentes Ele é um perfume que fixa na faixa de 6 horas Esse, gente, ele é um gore de toalete Mas ele fixa na faixa de umas 6 horas Dependendo do ambiente que você esteja Dependendo da qualidade também da sua pele Se ela é bem hidratada, se você é morena Se a pele é oleosa, ele fixa sim, 6 horas Ele exala, mas não exala muito não Ele exala de 40 minutos a 1 hora, por aí Mas quando a pessoa chega perto de você Ele fica com aquela aura, tá? Que quando a pessoa passa perto de você Ou bate um vento Ou a pessoa te abraça Ela sente o fresco desse perfume Ele parece que você acabou de sair do banho Por que eu gostei dele? Porque ele não é aquele perfume cítrico Que você só sente o limão Aqui você sente o limão, o siciliano Que é bem forte Você sente também a laranja amarga Quebrando ali o azedume do limão O cítrico intenso do limão Mas também você sente as flores Por isso que eu falei que eu acrescentaria cítrico floral Você sente as flores que tem nele Apesar de ter poucas flores Dá pra você sentir E também no fundo Quando ele, né? Tá chegando Quando ele chega no clímax Que parou de exalar Você sente logo o fundo amadeirado E com leve atalcadinho Cheirando ele, assim Depois que passou o tempo Você sente uma mistura Ele, apesar dele não ter íris Você lembra, assim O íris Daquele infusão de íris O íris do Do Lave Torri De Eudora Uma misturinha de Light Blue Como se você tivesse feito um Leire É mais ou menos isso que eu sinto E não só eu Como outras pessoas também Tiveram a mesma opinião Então tá aí, né? O meu perfume É... Eu não sei se ele parece com outros perfumes Porque eu não achei Tá? Então eu gostei dele E lembrei também da Angélica Martins Que ela adora perfume Azul, né? Então tá aí Um beijo no coração de todos Não deixe de dar o seu like Se você gostou do vídeo E você vai ver ainda ele Na bandeja de perfume da semana Que apesar de a gente estar Há alguns dias do inverno Aqui ainda tá quente Beijão Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau